Olá amigos, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu monto o cilindro com pistão de uma motosserra MS462 E esse pino que eu acabei de colocar aí, ó, é porque não está no vídeo, mas eu já tinha lubrificado a gaiola de agulha e ele também, beleza? Lembrando que nessa montagem aí, ó, é extremamente necessário que você lubrifie tanto a gaiola de agulha do virabrequim como a do pistão E o pistão também, como você tá vendo aí no vídeo, beleza? E o pistão de uma motosserra não é igual de moto não, a posição do anel já é pré-feita aí, ó, não tem erro Já fica ali no lugarzinho certo, só alinhar, beleza? Outra coisa que eu esqueci de falar é a travinha do pino, você tem que colocar ela, lembra de colocar ela Se você esquecer de botar essa travinha, é um prejuízo que vai doer muito no bolso, viu? E essa cinta que eu tô usando aí pra colocar a camisa no lugar é exclusivamente do 462 Pois ele já tem uma cinta própria mesmo, você encontra aí todas as concessionárias da Steel, beleza? Mas é claro, você consegue colocar sem ela, porém, eu acredito que dá um pouquinho mais dificuldade Mas coloca normal Me diz aí, como é que você chama aí na sua cidade? Se é cilindro, camisa, como é que é? E é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, me segue aí, beleza? Se você nunca viu uma motosserra dessa de perto funcionando, meus amigos Quando você ver, você vai se surpreender, viu? Pelo peso dela e pela potência Ela já é um modelo 2 mix Quando você for colocar o parafuso da camisa, você coloca normal Coloque ele no lugar, sem problema nenhum Mas quando for dar o torque máximo mesmo, de acolcho, sempre em X, beleza? Valeu, meus amigos Valeu, meus amigos